Vamos começar assim com o repassozinho dos ingredientes e eu depois no fim deixo-vos tudo escrito para ser mais fácil guardarem a receita então tenho aqui manteiga, leite, gostou de usar leite gordo açúcar amarelo, também podem usar açúcar branco ou açúcar mascavado claro ou escuro, vai ficar bom de qualquer maneira, é uma questão mesmo de gosto tenho aqui as amendoazinhas que me enviou a minha amiga do Mitília na semana passada que eu até vos mostrei e que eu vou usar assim tal e qual com a pele vocês podem usar sem pele ou como eu hoje vou triturar se quiserem usar logo diretamente farinha de amêndoa também dá, farinha que vocês sabem que eu uso sempre tipo 55 sem fermento ovos, fermento e as especiarias, isto aqui não é uma embalagem que eu comprei com uma mistura de especiarias eu comprei esta embalagem, eu comprei a embalagem vazia na loja de Borla já há imenso tempo e é onde eu coloco a minha própria mistura de especiarias que eu faço tenho sempre cá em casa e uso para várias coisas a mistura de especiarias que eu vou usar é a mesma que eu uso para fazer as bolachinhas de especiarias que têm a receita no canal eu vou-vos deixar um print também das quantidades que eu uso para fazer esta mistura mas façam uma mistura ao vosso gosto aliás, se preferirem podem até usar só canela ou fazer uma mistura mais simples tipo só com canela e cravinho e gengibre que normalmente são assim as especiarias mais comuns de ter em casa e obviamente as maçãzinhas que são as estrelas da receita estas maçãzinhas são firmes, são doces mas ainda com um pouquinho de acidez portanto ótimas para usar no bolo e tenho aqui uma forma de bolo inglês que eu já forrei com papel vegetal porque o bolo fica extremamente úmido então para garantir que ele não se parte ao desenformar eu pus um pouquinho de spray para colar o papel e agora só tenho aqui o papel e antes que perguntem não, não pus spray no papel é suficiente só assim o papel e a minha forma tem quase 30 centímetros de comprimento e cerca de 12 de largura podem fazer no formato de forma, no tamanho de forma que vocês quiserem podem até fazer em quequezinhos só vos aconselho é que não façam de maneira ao bolo ficar muito alto porque a massa é mesmo muito fofinha se preferirem podem fazer num tabuleiro e cortar assim em quadradinhos para ele ficar assim mais baixinho vai ficar quase tipo uns brownies de maçã então vamos lá agora à receita que é o que interessa já liguei o meu forno a 180 graus que é muito importante e agora vou pegar aqui nas minhas amendoazinhas e vou triturá-las até elas ficarem numa farinha, num pozinho pronto, já tenho aqui então a amêndoa triturada neste pozinho e agora eu vou juntar aqui os restantes ingredientes secos vou colocar aqui os ingredientes secos vou só triturar isto mais um segundinho só para todos os ingredientes ficarem bem misturados e vou reservar até usar daqui a bocadinho se vocês já tiverem comprado a vossa amêndoa já triturada ou se tiverem a triturar a vossa amêndoa numa coisa mais pequena tipo 1, 2, 3, não precisam de fazer isto basta misturarem tudo numa tigela e já está pronto, temos aqui então os ingredientes secos todos despechadinhos vamos reservar e agora tenho aqui a minha manteiga que estava no frigorífico e eu preciso dela molinha então vai 10 segundinhos ao micro-ondas só até ela estar assim molinha textura de manteiga pomada esta manteiga então molinha vou juntar o açúcar amarelo e vou bater com uma vara de arames até ficar assim um cremezinho já tenho aqui o cremezinho de açúcar e manteiga ao qual vou juntar os ovos e o leite que também está morninho eu também lhe dei ali uns 20 a 30 segundos no micro-ondas só para ele não estar gelado do frigorífico e agora vou simplesmente com a vara de arames misturar estes ingredientes até estar tudo bem integrado parece que fica assim meio talhado mas não se preocupem, é mesmo assim agora vou juntar aqui então esta mistura de ingredientes secos e isto já vai ficar assim numa massa bem lisinha e bonita e agora é só envolver delicadamente até deixarmos de ver os ingredientes secos e termos uma massa bem bonita cá está ela a massa está super super cheirosa por causa das especiarias e agora para terminar então a massinha do meu bolo só me falta juntar as minhas maçãzinhas eu vou usar duas maçãs vou descascar e vou cortar as duas mas uma vou cortar em cubinhos para irem misturados na massa e a outra vou cortar em fatias para pôr por cima da massa até agora estive a fazer o bolo sossegada a Lola não esteve aqui comigo ela está no seu sítio preferido vou-vos mostrar que é ali em cima da minha cama ela costuma estar a dormir mas hoje por acaso até a apanhei aqui a tratar da higiene dela deve ter ouvido as notícias sabe que temos que reforçar os cuidados com a higiene estes dias não é Lolinha? portanto está a fazer a parte dela mas assim que eu começar a descascar estas maçãs é certo e sabido e ela vem para aqui fazer-me companhia quem é linda Lolinha? quem é? quem é linda? és tu? toma toma foi Lolinha queres alguma coisa? estás-me a fazer uma massagem nas pernas? é anticelulítica? é? obrigada tenho aqui então uma das maçãs já cortada em cubinhos pequeninos eu escolhi cortar foi Lola algum problema? eu escolhi cortar assim em cubinhos pequeninos mas podem cortar em cubinhos maiores ou em fatias é ao gosto de fregues pronto já tenho a massa prontinha aqui com os cubinhos de maçã vou pôr então na forma e vou cortar esta outra maçã em fatias e para terminar vou só então colocar aqui fatias de maçã por cima para decorar e agora é só levar ao forno vai demorar mais ou menos em uns 50 minutinhos vão fazendo-se testes do palito e daqui é um bocadinho para o lanche já vai estar pronto o bolinho está quase a sair do forno e duas coisas aconteceram neste tempo uma delas é que a Lola já sem maçãs à vista voltou para o seu lugar e a outra coisa é que eu entretanto fiz aqui fiz esta cobertura brilhante que é para dar aquele lar que vocês viram na fotografia que eu postei há uns dias e isto é simplesmente doce de alperce com água eu pus para aí duas colheres de sopa doce de alperce uma colher de sopa de água veio para aí uns 15 segundinhos ao microondas e assim que o bolo sair do forno eu vou pincelar enquanto o bolo ainda estiver quentinho que é para ficar o bolo muito muito brilhante por cima está prontinho o bolo só vou deixar que ele arrefeça um bocadinho antes de o comer se vocês não o quiserem pincelar outra maneira de o deixar assim embrilhante é antes de levar ao forno polvilhar com um bocadinho de açúcar